O Grito da Galera Vem comigo balançar e requebrar O Grito da Galera incendeia te chamando pra brincar Oi, oi, oi Ao sol tá marujada, vem morena Vem comigo balançar e requebrar Rosto de menina, corpo envolvente Clareia a magia e contagia A emoção que gira, solta no ar Dança a roda, gira, gira, gira como eu vou Dança nesse passo ritmado do tambor Faz o caqueado, caqueado, caprichado Que enquanto caprichoso na arena pra brincar Forte estandarte do meu boi, eu quero teu amor Eu quero te amar, no brilho do luar Bailando no compasso dessa dança Xinga, mexe, pula sem parar Forte estandarte do meu boi, eu quero teu amor Eu quero te amar, no brilho do luar Bailando no compasso dessa dança Xinga, mexe, pula sem parar O grito da galera incendia te chamando pra brincar Ao som da marujada, vem morena, vem comigo balançar e requebrar O grito da galera incendia te chamando pra brincar Ao som da marujada, vem morena, vem comigo balançar e requebrar Rosto de menina, corpo envolvente Clareia a magia e contagia A emoção que gira, solta no ar Dança, roda, gira, gira, gira com meu boi Dança nesse passo ritmado do tambor Faz o caqueado, caqueado, caprichado Que encanto caprichoso na arena pra brincar Forte estandarte do meu boi, eu quero teu amor Eu quero te amar, no brilho do luar Bailando no compasso dessa dança Xinga, mexe, pula sem parar Forte estandarte do meu boi, eu quero teu amor Eu quero te amar, no brilho do luar Bailando no compasso dessa dança Xinga, mexe, pula sem parar Forte estandarte do meu boi, eu quero teu amor Eu quero te amar, no brilho do luar Bailando no compasso dessa dança Xinga, mexe, pula sem parar Forte estandarte do meu boi, eu quero teu amor Eu quero te amar, no brilho do luar Bailando no compasso dessa dança Xinga, mexe, pula sem parar Oh, oh, oh